Música Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Vim gravar um vídeo super pedido Nesses últimos tempos Muitas meninas sabem que eu viajei Semana passada Não sei que dia o vídeo vai no ar, mas enfim Eu viajei na Penúltima semana de julho E daí eu viajei e muitas meninas falaram assim Ah lá, ele faz vídeo de comprinhas da viagem E outras falaram assim Não, mas a gente quer vídeo também de vídeo de comprinhas do mês E daí eu fiquei pensando Se eu fazer vídeo de comprinhas da viagem do mês E eu acabei decidindo que eu vou fazer os dois Só que eu não vou botar tudo no mesmo vídeo Senão vai ficar um vídeo muito, muito, muito longo Então eu resolvi de fazer dois vídeos Vídeos de comprinhas da viagem e vídeos de comprinhas do mês de julho Eu pensava que eu não tinha comprado a melhor coisa Mas quando você vai juntando as coisas Você percebe que você comprou até que Relativamente, bastante Apesar de não ser, de ser bem diferente dos outros meses Então eu resolvi fazer porque E comprei coisas bem diferentes que geralmente eu compro Então esse vídeo É o vídeo de comprinhas da viagem Depois eu irei gravar e postar Lá depois eu vou gravar até com a mesma roupa O vídeo de comprinhas do mês Mas eu vou passar primeiro acho que da viagem Então bora logo conferir porque tem bastante coisa bem legal Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui Vai ser coisas aleatórias e vamos nessa Vocês vão ver que eu fui muito, muito, muito controlada Em relação a uma maquiagem Eu comprei praticamente nada mesmo E foi nada mesmo praticamente Eu fui muito controlada Eu me controlei ao máximo Tanto durante o mês quanto durante a viagem Me controlei ao máximo Eu tinha coisas em mente que eu queria comprar Então eu acabei Tipo assim, no primeiro dia eu acabei ficando pobre Porque eu comprei o que eu tava precisando E daí eu comprei outras coisas assim Que não era bem que eu tava precisando Algumas coisas sim Mas outras é porque me deu vontade Sabem que eu sou viciada em maquiagem Viciada em perfume Eu me controlei no lado da maquiagem Mas no perfume não teve jeito Eu tinha que ir de algum jeito Enfim, extrapolar um pouco, né? Aproveitar a viagem Então, vamos começar Vou começar aqui por algumas duas coisinhas aqui Que eu comprei aqui, bem legal Eu comprei dois tênis Eu comprei Vans E eu comprei esse daqui, ó Adulzinho, normal Tênis Vans E ele foi 45 dólares Gente, não vou falar pra estudo Porque alguns eu não lembro E alguns estavam na moeda de lá Que eu tava em Aruba Que é uma... E tipo, a moeda de lá Acho que é Florin, sei lá É um nome assim, mas enfim E algumas coisas estavam em preços Assim, e chegava no caixa Que eles passavam pra dólar Mas então, eu não sei Todas Mas essa aqui era 45 dólares E eu amei O meu número é o 7 E... Deixa eu ver E eu comprei esse outro Que esse outro me apaixonou, gente Olha que coisa linda Olha que lindo É muito lindo, gente Eu amei Foi o que eu mais usei durante a viagem Usei bastante esse O outro a minha irmã Usou bastante A gente comprou juntas, basicamente A gente usou o mesmo número 7 A minha irmã também comprou um outro Vans Parecido com esse Mas um pouquinho mais neutro Também é o número 7 Então dá pra gente pegar assim Dividir, apesar de... Outra coisa que eu comprei Que eu fiquei pobre No primeiro dia que eu comprei Deixa eu pegar aqui Eu comprei o meu Macbook Esse é o Pro Eu tava precisando de computador Há um bom tempo O meu tinha quebrado E eu tava sem nenhum E eu tava usando tipo Da minha mãe Mas, enfim Não me fazia muita falta Antes do notebook Porque eu não tenho Muita mania de ficar em notebook Mas depois comecei a gravar vídeo Comecei a fazer falta Na parte de editar vídeo E tudo mais E eu queria um computador bom Pra me editar os vídeos E tudo mais E... O que eu andei pesquisando E eu gostei bastante Foi o... O Macbook Por causa do iMovie E... E enfim E aí eu queria muito tempo Mas tipo Aqui no Brasil é muito caro Então eu resolvi Que eu ia comprar na viagem Eu fui Conversei com meu pai E tudo mais Porque geralmente A minha família Tem o costume assim Tipo Tudo a gente Tipo Que a gente conquista Então O meu celular Foi eu que comprei A maioria das coisas A gente Desde criança A gente foi acostumada Tipo Essas coisas A gente que junta o dinheiro E vai e compra Então a gente sempre aprendeu a economizar Só que eu não tinha o dinheiro suficiente Então eu fui com meu pai Como meu aniversário tá vindo E tal Daí a gente conversou Daí ele pagou uma parte Eu paguei outra Então eu acabei ficando pobre No primeiro dia comprando O meu notebook E ele custou Eu comprei ele no Panamá No aeroporto Panamá E ele custou Mil e... Eu acho que foi Mil e quatrocentos dólares Mil e quatrocentos dólares Ele tava de mil e quatrocentos e cinquenta Daí tipo Eu fui no dia E ele tava tipo assim Produtos da Apple Tavam com desconto Não era tipo assim Ah que desconto Mas tipo Ele abaixou pra mil Pra mil e trezentos e oitenta Eu acho Mil e trezentos e noventa Se eu não me engano Eu tenho quase toda certeza Mas enfim Daí Tudo que eu falo em dólar Vocês se convertem aí Eu não sei quanto tá o dólar hoje Mas no dia que eu fui Fazendo o câmbio E daí tipo Tava dois e trinta e oito Então vocês vão aí E ver quanto tá E faz a continha aí Pra vocês só me explicar Ah Vamos logo Pra outro Agora Agora a gente vai ver Que eu fui A maluca A maluca Dos perfumes Eu tava muito querendo Alguns perfumes Daí tipo A gente foi Em Dutch Free E eu olhei vários perfumes Eu olhei De Chanel Olhei vários perfumes Enfim Daí eu gostei de alguns Mas tá Daí a gente foi Na Victoria's Secret E eu pirei Pirei mesmo Eu sempre comecei a sentir o cheiro Daí tipo Mas eu ia gostar de tudo Daí a gente foi Eu fui e comprei alguns Alguns enfim E eu vou mostrar pra vocês Eu comprei Eu tava muito Vezes que comprava Só o perfume E eu acabei olhando E pelo preço Tipo assim Era Tipo Pouca diferença E eu pensava Comprar uns kits Que eles estavam lindos Vou mostrar pra vocês Pra vocês Pra ter uma ideia Eles vinha tipo assim Nas caixas do perfume E vinham Aqui Vou mostrar logo Esse daqui Esse daqui foi um skit Que eu primeiro gostei Aí veio nessa caixa E eu trouxe as caixas Porque as caixas são lindas E elas são tipo Aquelas caixas bem duras Sabe Ótimas Igual aquelas caixas Tem como eu preenfeitar O quarto Coisa assim E elas são Muito lindas as caixas Eu tive que trazer as caixas Eu não queria trazer as caixas Porque ocupa muito espaço Mas a gente deu um jeito E eu trouxe tudo E nela Veio Deixa eu pegar aqui Veio esse perfume Lindo, lindo, lindo Esse perfume é muito bom Sexy little things heartbreak Muito lindo Assim de coisinha assim E vem O Loção pra corpo Sabonete E ainda vem Um pequenininho Assim de carregar de bolsa Então eu simplesmente Amei Amei, amei E aí eu trouxe um desse Pra mim As minhas irmãs não gostaram Muito do cheiro Porque ele é bem Docinho Sei lá Ele é fraco E docinho Então eu gostei bastante As minhas irmãs não gostam Eu acho que é o perfume doce Então elas não gostaram Um outro que a gente comprou Que veio nessa caixa aqui Linda, linda, linda Olha que linda Foi o Night Veio esse perfume lindo, lindo Que é o Night E vem o Todos vem Para a loção de corpo E o sabonete líquido Desse Todo mundo A minha irmã também adorou Então a gente comprou dois Um pra mim Um pra ela Então a gente criou Ai que Dois A gente comprou desse Um outro Que a gente Que a minha mãe gostou E eu também gostei junto Mas a gente só comprou um Foi Ele não As caixas são todas bonitinhas assim Eu não sei se eu mostro pra vocês Foi Esse daqui Seduction O perfume dele É esse aqui Olha Lindo, lindo, lindo E a gente comprou dele também Deixa eu pegar aqui Só pra vocês verem a caixa Como é muito bonita Essa caixa Eu não tinha o que trazer Aqui Olha essa caixa Que linda Eles estão todas Naquele Bem duro, sabe Enfim Um outro Que a gente comprou Minha mãe gostou E eu também gostei E eu falei Ah, compra Minha mãe tava em dúvida Se ela comprava mais E a gente acabou comprando E a gente comprou também O Angel Não vai aparecer o nome dele Tá bem aqui na frente E atrás Que tá A Azinha Mas só aparece a Azinha Praticamente E vem com também O sabonete E a loção pra corpo Enfim E a caixinha dele É essa daqui Espelhada Bem bonita E o último A gente comprou O Bomb Shell Que é esse daqui Bem bonito Vem com a loção E com o sabonete líquido E vem com Um pequenininho A gente também Na Petra Secrets Como a gente fez Eu comprei também Roupa íntima Não vou mostrar pra vocês Mas eu comprei algumas calcinhas São muito boas As calcinhas de lá Enfim E a gente comprou As calcinhas Estavam tudo na faixa De uns De 13 a 15 dólares E a gente Como a gente Comprou bastante Eles eram pra gente De brinde Esse daqui Que é tipo Um Bora Splash E Esse daqui Que a gente ganhou Enfim Ele é bem cheirosinho A gente também Compramos alguns Colosfone Que coisa de maquiagem Na verdade A minha irmã Começou a comprar A minha irmã pegou Daí tipo Tu comprava um Ganhava outro Daí Ela comprou Daí tipo Tá com ela O dela Minha outra irmã Também tá com ela E daí tipo A gente também ganhou Alguns de brinde Tem esse daqui Ele é muito bonito Brilhos Incríveis Ele é assim Nesse formato Opa Nesse formatinho Assim De coisa Ele tem um brilho Bem bacana Deixa eu mostrar pra vocês Nem sei a cor desse Nossa Ai gente Não sei nem a cor desse Não Ele é bem bonitinho Gente Meu irmão comprou Um que tinha mais cores Aqui Tipo Dá mais brilho A gente Eu ganhei esse daqui Gente Esse daqui É maravilhoso Ele é assim Ele é daqueles que Tem cheiros e sabores Esse daqui É o de morango Strawberry feast Dá muita vontade De comer E ele fica bem clarinho Só com uns brilhinhos Fica bem bonitinho Também Tem um brilho também Bem legal E ele é tipo Bem Mais transparentezinho Com brilho Mas o cheiro dele É De virão É muito bom Sério Dá muita vontade De comer E também teve Esse Da Victoria's Secret Que é o Bloss Lip Butter Que é tipo Um lip balm Aqui ele tem até cor Mas ele não tem cor Assim Tipo Então passa Ele não fica nada de cor Ele é bem legal Usar ele hoje Vamos continuar Agora você vai ver Que tem pouca coisinha Está quase no final do vídeo Ainda bem Eu sempre vi a Nina Secrets Falando Que ela gosta muito Dos dentes sólidos E nunca tem No Brasil E sabe Tipo Quando tu vê uma coisa Tu fala assim Ah eu quero experimentar isso Foi A situação do Do Desodorante sólido Eu comprei E eu gostei muito Minhas irmãs compraram Para elas Como E eu comprei Esse daqui Do Dove Normalzinho Desodorante sólido Enfim Muito cheiroso Eu tinha ido Antes de viajar Eu tinha ido Antes no meu médico Dematologista E daí tipo Tava começando A me dar umas estrias Daí ele pegou E falou Que me passou Um creme Que tinha colágeno Elastina Para não poder passar No corpo Para evitar Daí a gente procurou Aqui sorte Que eu não encontrei Eu fui em duas amassas E eu não encontrei Sorte Daí tipo A gente ia viajar Eu falei E quando a gente voltar A gente procura O resto E a gente estava lá Andando Eu entrei Numa loja De conveniência Tipo Daí a gente encontrou Ele A gente encontrou Ele na versão pequenininha Tipo assim Um pouco melhor do que Isso aqui Daí a gente pegou E ficou olhando E do lado Tinha uns outros Que eram potes maiores Aí a gente falou Olha E tipo Da mesma marca Então deve ter Desse Um pote maior Vamos procurar mais A gente foi Numa farmácia E eu encontrei Que é esse daqui Ó E daí eu encontrei ele E tipo Tava muito barato Muito, muito barato Tipo Eu não sei quanto é aqui Mas tipo Minha mãe olhou Em um lugar E tipo Tava bem mais caro E eu acabei Trazendo dois Foi 11,65 Florins Sei lá Como se fala Moedas já Daí tipo Quando passou no caixa Os dois saíram juntos Por 13 dólares Então Muito barato E é tipo Um pote De 621 ml Então tipo É muito grande Tem o Querer me passar no corpo A vida inteira Praticar 20 agora E a gente tava Depois a gente foi No supermercado Enfim Olhar Que a gente tava procurando Esse daqui A gente não tinha encontrado esse E a gente tava E foi em Alguma farmácia Não tinha encontrado A gente foi em supermercado A gente foi olhar Chegou lá Tipo Se não acredita O que eu vi Gente Eles vão tipo Virar No que eu vi Tava lá Daí eu olhei Aí eu vi na prateleira Silicon Mix Aí eu Preciso ir lá Vou lá Fui na prateleira Olhar Aí eu vi Tipo Silicon Mix Tanto shampoo Tinha a máscara De 200 e poucas gramas E daí Eu comprei Fui a louca Comprei o pote De 1kg Silicon Mix O original mesmo E o shampoo Foi 9,20 Florim Sei lá Como é que fala E 23,90 Em dólar Não sei certinho Quanto foi Daí eu comprei O Meu Deus O Meu Deus Bom Bagunça A gente vê em todo lugar Eu sou desastrada mesmo Quase quebrei Tipo metade Dos meus perfumes Eu ia morrer Do coração Sorte Que nem me quebrou Mas eu comprei O Silicon Mix Bambu Com o shampoo Também o mesmo preço 23,90 Florim Sei lá Como é que se fala 9,90 Eu não sei Mais ou menos Quanto ficou em dólar Porque a gente comprou Esse daqui A gente comprou Algumas coisas Tanto de comer Enfim Outras coisas Mas saiu Tipo assim Uma base Assim Eles devem ter saído Eles Todos juntos Devem ter saído Por uma faixa De uns De uns 30 dólares Eu acho No máximo Entendeu Mas tipo O shampoo O condicionador Dois shampoos E os dois cremes De um quilo Porque tipo A compra toda De uns 40 dólares E A gente comprou Também bastante coisa Tanto coisa de comer Contra outras coisas Enfim De supermercado E Enfim Acabou as comprinhas Teve outras coisas Que minhas irmãs Minha mãe comprou mais Aqui foi tipo assim Que é meio basicamente Óbvio que O shampoo Elas também vão usar Junto comigo Os perfumes Os perfumes Alguns tipo assim A minha irmã Esse daqui Tipo esse daqui Eu comprei E o mínimo Comprou outro Enfim Mas É mais ou menos Minhas compras Elas tiveram Compraram mais Em perfume Mas Aqui em casa São tipo Quatro mulheres Eu e mais Doze Em menos E minha mãe A gente usa Tipo Basicamente juntas Eu não vou dizer Que eu tô precisando De perfume Porque Tô com bastante perfume No meu guarda roupa Mas Eu sou viciada Em perfume Maquiagem E eu gosto De perfumes E eu tava enjoada Tô precisando De cheiros novos Enfim É isso Eu vou gravar daqui a pouco O vídeo de comprinhas Do mês E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que não tenha Ficado cansativo E é isso Super beijo E tchau tchau Ah não esqueça Se você gostou Aperte no gostei Não esqueça De se inscrever aqui no canal Se você é novo Seja bem vindo E Confira mais vídeos aí Pra você ver O estilo do canal Se você gostar Você será muito Será muito bem vindo Como inscrito Do meu canal Beijos E tchau tchau